Pessoal, estamos aqui de volta para mais um dia na plataforma do MTG Online, o MOL. Estamos aqui contra o nosso amigo V0066. V0066 está de Monoblack Control, vocês já sabem, que eu considero um dos maiores clássicos do Pauper. Eu acho que os quatro grandes decks do Pauper são os Monoblack Control, Monoblue Delga, Monogreen Stomp e o nosso Monoblack, Monogreen, Monoglu e Monohed Burn. Para mim são esses quatro aí que são os quatro principais. O R-Skrad ainda é novato para mim. Tem o Tron, a gente não pode esquecer o Tron apesar de ser chato. Vamos lá, eu comecei, coloquei uma fadinha no campo de batalha e ele me deu um desfigurar e eu vou dar um deise na cara dele para proteger minha fadinha. Voltei a mana. Eu equipei, vocês vão ver que eu dei uma equipada bem louca, né? Equipei só com a ilha na mão, minha aqui não tinha nada assim para comprar carta. Eu acho que foi um equipe meio assim perigoso. Ele vai e usa a segunda carta para se livrar da minha fada e dá certo, porque eu não tinha mais nada o que fazer, né? Ele deu um Dead Wage. Baixei mais uma ilha, mas agora deu certo, né? Tem uma ilha, dois Gush, um Snap, um Ninja e um Spell Stutter Sprite. Agora vocês tem que se lembrar que no Monoblack Control a maioria das cartas são no mínimo como essa minha amiga aí. Custo 2 de mana, ou seja, para eu anular com fada, eu teria que ter uma fada no campo de batalha para descer a outra fada para conseguir anular essa de custo 2. Consegue desfigurar, só consegue anular mesmo é essas de custo 1 como Dead Wage, desfigurar, mas a maioria é de custo 2 para cima. A maioria, pelo menos 3, né? Porque a maioria é rato, é o Fire X Unrage, é o nosso amigo Grey Marchand, que são 5, né? Dá um Durez aqui para tirar uma das minhas Kentrips, né? Kentrips, meu Deus, eu não sei o nome não. Pois me digam aí, pessoal, Kentrips. Não. Vamos lá. Eu não gosto de dizer esses nomes técnicos por isso. Quem é noob é assim mesmo. Então vamos lá. Um das nossas mágicas, né? Ele só poderia tirar a Snap e os dois Gush aí. Não tinha outra opção. Poderia tirar Feitiço também, né? Poderia tirar um artefato, mas não tem artefato do Monoblo Delver. Pelo menos eu não uso, né? Será que tem alguém que use? Então vai lá. Eu desci a ilha e vou passar o turno para ele. Eu vou deixar a Spell Stutter Sprite aí. É perigoso descer com a Combadia, porque quem entrar aqui não sabe, a Combadia consegue virar e dar um de dano. Então, meu amigo, complicado. Com a Combadia, o ideal é você... Tá aí, eu desci ela no fim do turno dele. Agora, se ele quiser... Agora não, acho que ele tem que vir no meu turno já. O que é que eu fiz agora? Eu comprei. Eu peguei e deu o Gush, ó. Ela consegue, ó. No fim do turno dela, ela consegue. Dar alvo em mim. Só foi eu passar prioridade para ele. E ele deu dano em mim. Aí foi burrada mesmo, né? Eu não fiz nada aí. Eu acho que eu pensei que ele não podia virar. Mas eu acho que fazia sentido que ele pudesse virar. Porque esse tipo de habilidade sempre consegue virar nesses momentos assim, no fim do turno. É como aquele artefato que você estoura. Como eu vou vir ao Ildys, que você estoura e compra e pega outro terreno, busca outro terreno. Então, o que eu estava falando? A Combadia contra as Spurs to the Sprite e as Falda Marota é péssima. Até o Delver. Se o Delver entrar, antes dele flipar, ela pode matar a gente. E a intenção, no caso de um deck contra um Monoblue, é manter sempre a Combadia destapada. Ela sempre vai ficar destapada. O ideal, nesse caso, é o quê? Eu dar um Snap nela, voltar para a mão e anular com o Cauta Spell quando ele voltar. O ideal seria isso. Eu posso fazer isso no próximo turno. Será que eu vou fazer? Eu acho que não. Mas eu acho que eu deveria ter feito. Eu devo estar pensando o seguinte. Entre o terceiro, ele vai com o Spying Goblin. Eu acho que é isso que eu vou fazer. Porque o Spying Goblin bate voando, não morre para a Bruxa. Mas ele morre para um Chainers, por exemplo. E ele tem como dar um Chainers. Agora é estranho, né? Eu acho que eu fiquei pensando assim. Vou dar um Cauta Spell aqui nela. Essa carta aí, você sacrifica e ela volta a criatura do terreno. E ele tinha jogado um Grey Merchant. Vixe Maria, olha que apelação dele, pessoal. Ele jogou no cemitério para depois estourar essa aí e trazer o Grey. Vixe, mano. Ó, gente. Com certeza era essa jogada dele. Essa Fonte of Return. Pouca gente usa isso aí no... No main deck. Ó, mas isso eu já esperava um Chainers. O que é que eu posso fazer agora? Anular ele usando um Cauta Spell, né? Ou eu posso dar um Snap. Mas eu vou dar um Cauta Spell mesmo. A outra opção era essa. Dar um Snap. Acho que tinha sido melhor isso. Pode ser que ele tenha outro Chainers. Não, ele não tinha outro Chainer, mas jogou um Gurmeg. Mas, ó, se eu tivesse usado o Snap, o que tinha acontecido? Eu tinha destapado duas ilhas que eu tinha usado. Tinha ficado com o Cauta Spell na mão. E aí tinha anulado esse Gurmeg dele. É, joguei mal, viu? Agora eu tô batendo porque não adianta eu não bater. Porque se eu blocar esse Gurmeg dele, eu morro mesmo. Ele ainda tem que me causar 20 de... Ah, eu também bati pra isso, né? Pra colocar o Ninja. Também tem esse detalhe. Comprar uma cartinha. Comprei uma Fadinha. Se eu colocar a Fada, ele vai me matar com a Combade, né? A tendência é a Combade dele ficar, como eu falei, sempre em pé, sempre em pé. Até porque ele tem medo de um Flashback de uma Fada. Agora ele vai me dar um Chitirinha Reds. Eu vou ter que voltar uma carta pro topo do Grimório. Ou eu dou uma Foil nele, né? Ah não, eu não posso dar Foil. Ah, eu posso dar Foil. Eu poderia dar Foil com o Brainstorm, né? Poderia ter dado a Foil com o Brainstorm. Meu amigo, eu poderia ter dado um Gush aí, né? Eita, eu dormi mesmo, viu? Ah, eu dei um Snap no Gurmeg dele. Muito bom. Mas só que não vai adiantar... Ah, Foil, é. Agora eu posso eliminar o... É, não joguei tão mal não, como eu tava pensando. Porque você sabe que você quer um vídeo pra gravar, né? Eu gravei o vídeo. Tô botando o áudio agora. É, foi. Não foi uma jogada ruim não. Agora, quando ele tentar entrar no campo, eu dou uma Foil nele. É, bom. Então foi bom aí. Numa hora dessa, o Ninja é interessante. Eu vou deixar ele ir pra blocar, mas eu acho que ele não vai bater com o Chitire. É, 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 é. Vamos ver. Eu acho que ele vai colocar, tentar colocar de novo. O nosso amigo Gurmeg. Ou ele vai ficar com medo de tentar colocar... Não, colocou um Fire Xen Rage, né? Ele ficou com medo mesmo. Eu acho que é pra deixar esse Fire Xen Rage entrar. Certo que ele vai comprar uma carta. Mas é pior que ele baixe o Gurmeg. Então é bom eu separar essa Foil pra isso. Agora, no fim do turno dele, o melhor é eu dar um Brainstorm pra você... Dar uma cavada no meu cemitério, né? No meu cemitério, ó. No meu Grimório. E, olha, ele entrou com o Vittima of Night. Agora eu acho que é bom usar a Foil. Era bom se... Ah, nesse era. É, não dava pra anular com a Fada, não. Eu usei Brainstorm pra ver se eu encontro alguma coisa, né? É. Não encontrei nada que desse pra anular ele. A não ser a própria Foil. O que eu posso fazer? É jogar... Descartar essa ilha aí. E depois descartar mais uma. Pra que que eu não descartei a outra ilha? Meu Deus do céu. Descartei a Fada. Eu não acredito que eu descartei a Fada. E por que que a Foil sumiu? Ela fica exilada? Exila? Vamos ver. Descartei uma ilha, outra carta. Pra pagar o custo. Não tá falando disso. Ah, não. Eu coloquei só no topo. Com o Brainstorm. Ah, certo. Pensava que eu tinha... Ah, que susto. Que susto. Eu pensando que eu tinha clicado pra... Eu tava voltando. É por causa do Brainstorm. Vixe, mas é tanta jogada aqui que eu tô ficando perdido no meu jogo. Vamos lá. Bati. Eu poderia não ter batido. Poderia não ter batido, porque... Mas aí eu tá... Agora ele vai querer matar a minha... É, droga isso. Isso é uma droga. E o pior é que é uma habilidade trigada. Eu não posso calterar o negócio disso, né? Não tem como calterar isso. O que eu poderia fazer, se pudesse, era dar um... Tipo, como eu não tenho remoção, eu... Dar um Snap. Voltar pro topo dela, do Grimoro dele. Aliás, pra mão dele. Quando ele baixasse, então eu ia calterar. Mas... Não tinha Snap. Não podia fazer isso, né? E na hora que ele virou, também não dava pra fazer nada. Eu já ia perder a fada. Às vezes chama bruxa de fada, né? Porque eu não gosto das fadas. Mas apesar de... Agora eu gosto. E agora ele vai me dar um dano danado. Entrando nesse Gray aí. Eu vou conceder a partida, porque eu já tava a 9. E só tinha uma fada na mão. E uma fada não adianta de nada com a bruxa ali matando. O que que eu vou tentar fazer? Tirar a maioria, a maior parte dessas fadinhas. Porque elas não aguentam dano. Vou tentar colocar os Sparring Golly. Vou colocar as Relic. Porque eu vi que ele tem interação com o cemitério até mais que o normal. Não é só o Gray e aquela outra carta. Coloquei o Storm Ball de gasta. Por quê? Porque o Storm Ball de gasta tem a questão de... Se ele der um Chain, eu sacrifico ele e ele volta maior. Então ele tem que gastar duas cartas pra coisar. Tirei um Alphoia e um Gush, porque dão uma atrasada na gente. Eu mantive os Ninja, porque o Ninja é maior e aguenta a bruxa, né? Ó, tirei as três fadinhas das fadas marotas. Tirei um Spell Stutter Sprite também. Coloquei as Relic. Tirei mais duas Spell Stutter Sprite. Deixei só um Spell Stutter Sprite. Porque elas são muito ruins numa match dessas. Se ele colocar a bruxa de novo... Aí me lasca, né? E ele provavelmente não tem só uma bruxa. Ele deve ter umas duas, três. Se ele colocar duas, aí é que a festa é feita. Porque aí tá demais, né? Até o Delver era um caso a se pensar. Mas o Delver tem a capacidade de entrar, flipar e ela já não conseguir mais matar, né? Então tem essa vantagem. As fadas não. As fadas entram e ficam um todo o tempo, né? Um barrom todo o tempo. Resistência um tempo todo. Não aumenta nunca. Então é diferente do Delver, né? Agora se ele bota uma bruxa logo no começo, eu tô perdido aí. Tenho que tentar anular ele, né? Se ele tentar vir com a bruxa, é muito importante ficar anulado. Comprei algumas bolas. Vou entrar com a Relic. Coloquei a outra ilha. Tenho o Deise ali pra calterar. Por isso que eu usei o Prior Day. Exatamente. Ele vai me ver todo tapado. Aí vai achar... Ah, ele não tem como me anular. Mas eu acho que eu já anulei ele, né? No primeiro turno. Então ele já fica com a orelha em pé. Pode querer só colocar alguma criatura. Quando tiver pelo menos uma mana sobrando pra apagar. Por exemplo, duas agora. Se ele baixar a bruxa, ele sabe que eu posso anular. Então ele vai deixar passar pro próximo turno. Só entrar só então e entrar com a bruxa. Vapor Snag. O meu Delva Flipo. E agora eu já tô com a minha Relic ali no campo de batalha. E qualquer coisa que ele fizer. Qualquer besteira que ele fizer. E jogar no cemitério. Você já sabe, né? Vou mandar a Elise lá. Baixei o meu algozinho. Vou comprar. Olha aí que coisa linda. Um Counter Spell. Ixi, duas ilhas. Olha essas duas ilhas no fundo. Fundo. Beleza. Foi perfeito aí. Comprei um Counter Spell. E joguei duas ilhas no fundo. E agora? Eu tenho dois Counter Spell e um Daisy pra anular ele. E tenho um Vapor Snag pra devolver, por exemplo. Um Gurmag pra mão dele. Depois dele... Vem que ele não vai... Aí eu vou usar o Daisy, né? Tem muito que pensar não. Ele usou todas as mana dele. Não ficou com uma mana pra apagar. Volto ele pra mão. E anulo ele. E agora eu mando ele exilar esse Fire Axe and Raid. Pra exatamente não ajudar naquela... No pagamento daquele custo do nosso Gurmag. Que precisa de... Se ele puder, ele paga com seis cartas exiladas no cemitério. Ele não vai poder pagar isso. Vamos a um Pre-Ordem. Ainda vou deixar duas ilhas em pézinhas, né? Para assustar o nosso adversário. Não é apenas assustar. Não é Bluff. Porque eu tenho realmente o Cauter Spear ali. Vamos lá. Coloquei... O Spire and Golem mais em cima. Não vou entrar com o Spire and Golem. Porque não tem como, né? O ideal é, nesse caso, ter um quarto terreno. Porque o Spire and Golem entra com o custo 2. Então ficaria melhor. E eu ainda ficaria com dois destapados. É ruim ele entrar no próximo turno. É ruim. Eu acho que nem é vantagem. Eu acho que eu não vou entrar. Eu tô batendo quatro. Eu ganho em três turnos na partida. Se ele tentar entrar agora, eu anulo. Se ele tentar entrar no próximo turno, eu anulo de novo. Então, para que isso, né? Vamos lá. Eu acho que vou passar. É, exatamente. Passar. Aí o ideal é passar mesmo. Bato, claro. Antes eu bato e passo depois. Ele vai a oito. Falta só dois turnos para eu ganhar. Se ele tentar descer qualquer coisa agora, eu Caltero. Quinto terreno. Deve entrar com o Gray. Não entrou com o Duras. Eu vou dar um Cauter Spell nele. Ou eu posso nem dar nada. Ele vai tirar um Cauter Spell. Eu ia trocar mesmo um Cauter Spell por um Cauter Spell. Ele pode ver minha mão e se assustar com o que tem na mão. E acabar desistindo. É isso que eu fiz, eu acho. Eu deixei ele olhar. Exatamente. Eu deixei ele olhar. E ele desistiu do fogo. Porque eu falei. Quando ele viu um Snap. Um Vapor Snack. Um Cauter Spell. Um Sparing Goal. E já estava a oito. Ele desistiu. Não tem o que fazer. Submeti. Vamos para o nosso G3. G1 joguei mal mesmo. Fui mal no jogo e fui mal na narração. O G2 foi bem tranquilo. Quando o Delver flipa. Meu amigo. Minha amiga. Segure. É aquela jogada básica que eu já falo para vocês desde o primeiro jogo desse nosso deck. É aquela jogada básica tranquila. É Mana Delver. Desceu o Delver logo no primeiro turno. Esperar que ele flipe. E ele flipar no segundo. No escuro ainda é muito bom. No escuro é aquela velha história. Você não usou um Brainstorm para jogar uma mágica no topo. Para você já sabendo o que é que tinha. Ou não usou um Pjordain. Não usou um Pounder. E conseguiu flipar mesmo assim. No escuro. É isso que é no escuro. Vamos lá. Desceu. Uma montanha. Um dos problemas do Monoblack é ele ser meio lento. Então ele desce uma montanha. Desce um Pantane e passa. Não faz mais nada. Eu também fiz a mesma coisa. Desci uma ilha e passei. Ele está com medo de descer alguma coisa com dois terrenos e ser anulado. Eu no fim do turno dele dou um Brainstorm. E vejo que só tem ilha no topo. Meu Deus. Que coisa horrorosa. Voltei as duas ilhas para o topo. Volto mais um ele no campo. Se eu tivesse um Daisy. Aí eu colocaria o Og of Bolas. Mas eu não tenho. Como eu não tenho. Então simplesmente eu passo. E deixo as duas ilhas. Exatamente é um blefe aí. Porque agora três terrenos. Agora eu posso colocar o Algu. Mas eu não acho bom não. Ou eu posso colocar o Algu. E dar um Dispel. Caso ele me dê uma Magick Instantânea. Mas eu acho que ele vai me dar um Chainers. Mas aí eu poderia dar um Snap. Voltar algo para a minha mão. Colocar ele no campo de batalha de novo. É. Eu acho que é isso que eu estou pensando. Ah não. Não dá não. Porque o Snap eu preciso pagar dois. Ah. Comprei um de Texaprobe. Olha aí. Olha que azar. Duas Relic. As minhas duas Relic. Que eu trouxe do Side. Não vou poder. Vou perder as duas. Vou tudo para o fundo. Meu Deus do céu. Eu precisava usar um Ponder agora para reembaralhar e elas voltarem para cima. Eu vou dar um G-Texaprobe. E comprar uma carta. Esperar que venha. Olha o que ele tem. Dois Chainers. Uma Combade. Um Gourmé. Olha. Ele já poderia ter tentado entrar com a Combade. Não entrou porque ele tem medo de ser anulado. Aí ficou segurando a Combade na mão dele. Vamos ver se ele vai tentar dar um Chainers. Dê um Chainers. E como eu não tenho como counterar. Eu vou sacrificar o Gourmé. Ele tem um Gourmé. Tem um Fire Exxan. Tem outro Chainers ainda. Tem esse Rense de Earth. Que serve para sacrificar terreno. Mandar sacrificar terreno. Mas ele precisa ter menos de três terrenos. O problema é que você vai ver que ele está meio usicado. Ele está no quarto turno. Vai passar para o quinto turno dele. E ele simplesmente não comprou o terceiro terreno até agora. Aí ele resolveu arriscar. Arriscou. Vou colocar Combade. Só que agora eu vou dar um Deprive nele. Anulo ele. Volto um ilha para a mão. E vamos ver. Ele já está no quinto turno. E não compra terreno. Agora o meu Sparring Golem entra praticamente de graça. Porque eu estou com cinco ilhas. Ele entra com custo um. Eu estou com o Deprive na mão. Aliás eu não usei o Deprive não. Eu usei o Counter Spell. Poderia ter usado o Deprive. É mas não tanto faz aí. Vamos lá. Eu tenho. Olha aí. E é. Entregou. E é mais um Venturi nesse clássico. Nesse clássico. E você já sabe. Se você gostou desse vídeo. E não é inscrito nesse belo canal. Se inscreve no canal. Deixe seu like. Compartilhe esse vídeo naquele grupo de Whatsapp. Para os meus amigos que gostam de Magic. E não esqueça. Ative o sininho. Para receber as notificações. Nos próximos vídeos. E é isso aí. Valeu. Até a próxima. E fui.